A vida é uma caixinha de surpresas do Roy Cat. Ela nos concede obstáculos constantes que atrapalham drasticamente os nossos planos. Sim, exato. Hoje nós conheceremos a história de um homem que... Sem conta aí tudo muito bem, do nada você cai. Um homem que apesar de todas as circunstâncias, manteve a sua determinação até o fim. Hoje conheceremos a história de Nilson Augusto. Nilson Augusto que nasceu no Paraná em 1953. O caçula de cinco irmãos. Uma família pobre, muito pobre. Mais ainda. Nossa. Nossa. Querendo um futuro melhor para seus filhos, o pai de Nilson Augusto resolveu mudar a família para São Paulo em busca de novas oportunidades. Muito bem, família. A viagem vai durar 17 horas. Nossa. Eu nunca fiz uma viagem tão grande, mano. Deve ser tão cansativo. Agora não tem mais. Ferrou. Aos 11 anos conseguiu seu primeiro emprego com o vendedor de borrachas para rodo, vendendo dezenas de rodos por dia. Específico, né? Bom dia, moço. Quer comprar um rodo? Ah, sim. Eu preciso mesmo de um... Cadê o cabo do rodo? A senhora já não tem um rodo velho em casa. É só tirar e trocar, moço. É o cabo do rodo velho. Aos 12 anos... Desenrosca e rosca no novo. Pô, tá feita. O cabo é de menos. Ajudando dezenas de senhoras a carregar as suas compras até em casa em seu carrinho de madeira. Ó, da hora, poxa. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E numa bela manhã de sol, enquanto descarregava as compras de uma idosa na rua Cambará, recebeu a notícia de que sua mãe havia ficado cega. Vítima de uma diabetes maltratada. E isso fez com que Nilson Augusto largasse seu emprego com o vendedor de carrinho e passou a trabalhar de office boy numa empresa local. Ganhando muito mais para ajudar as contas dentro de casa. Boa. Nice, nice. Claro, de perseverança. Um exemplo de sobrevivência. Exatamente. Nilson Augusto morava a dois quilômetros de sua escola. O dinheiro não era suficiente para o ônibus nem para o lanche. Então, após andar todo o percurso, ele podia apenas olhar de estômago vazio, enquanto seus colegas faziam sua refeição. E isso o ensinou que na vida nada que é de graça. Dá até uma inveja, né? A galera comendo as coisas e você só olhando. Poxa, não tenho grana pra comprar a comida. Então, aos 20 anos, no ápice de sua saúde física, criou sua própria empresa, vendendo máquinas e produtos. Ministérios para vários empresários. Da hora. Ao mesmo tempo que dava aulas para crianças na igreja e participava ativamente do Ministério de Música. Mandou muito? Caramba. Conquistando o coração da organista principal da igreja. Foda, foda. Da hora, da hora. A minha mãe. Mas este vídeo na janela é sobre o meu pai, Nilson Augusto. Então, sai daqui, mano. A história é sobre ele. Sai, pai. Depois conta pra você. De positividade, um símbolo de alegria. Mas a vida... Ah... Ah, a vida. Essa sim é uma peixinha de surpresas. Ela é. Quando ela amanhã de sol, enquanto acordava suas duas filhas para tomar café, ele descobre que a sua única caminhonete havia sido roubada. Oh... Nossa, teu carro roubado deve ser um troço tenso, velho. Ele não tinha mais como sustentar a sua família. Qualquer um ficaria chateado, cansado, sem vontade de comer uma deliciosa torta de limão. Uhum. Mas este é o Nilson Augusto. Sem vontade de fazer uma belíssima canção. O Nilson Augusto que pegou sua família e se mudou para o interior de São Paulo para fugir da violência da cidade grande. Boa. E junto com seu irmão como sócio... Melhor, cipa. ...abriram uma empresa e fizeram muito dinheiro juntos. Boa. Assim, dando uma vida de conforto para suas duas filhas gêmeas. Nice. Um exemplo forte de perseverança. Um exemplo de determinação. Cresceu na vida. De motivação. Tá tirando. Um exemplo de que não devemos desistir nunca. Exatamente. Não, não, não. Não, não. Parou com esse troço aí, poxa. Em 1992, numa bela manhã de sol, enquanto lia o jornal na varanda de sua casa, descobriu a grande notícia que abalou o país. O presidente Fernando Collor havia pego todo o dinheiro da população brasileira. Imediatamente, sua visão ficava turva. Seu corpo foi tomado por um ataque de pressão alta. E uma rápida visita ao hospital. Descobrira que seu pâncreas não funcionava mais como devia. Ah, meu pâncreas. Imedi, velho. E para sempre, sofreria os terributos sintomas. Mano, a vida é tenso, né? Qualquer um ficaria chateado, deprimido, triste, sem vontade de tomar um suquinho de melão. Mas este é o Nelson Augusto. Um exemplo de perseverança. Essa referência tá muito boa, velho. Adorável isso, velho. Sem dinheiro e sem saúde, pegou sua família e se mudou para Jundiaí, onde fundou sozinho a empresa Sobratec. Uma empresa que compra equipamentos usados de empresas maiores e vendia para empresas menores. Ficou conhecido como o maior fornecedor de tinta em pó da região de Jundiaí. Tinta em pó, foi louco. Trazendo novamente estabilidade financeira para sua família, que agora contava com dois novos integrantes. Uma segunda dupla de gêmeos havia nascido. Nossa senhora! Duas duplas de gêmeos é foda. Como se sente, senhor Augusto? Foi querer ter dois filhos e teve quatro. Foda. Ah, é uma bênção, né? Eu tô muito, muito feliz mesmo. Nossa! Te esperava ter dois só. Que alegria! Dobrou de tamanho. As pessoas têm um menino e uma menina, mas eu não. Eu tive duas meninas e dois meninos. Nossa senhora! Gêmeos. Gêmeos duas vezes. É! Duas vezes gêmeos. Que bom! Complicado, é complicado. E ter quatro filhos separados, eu acho que ainda é mais fácil do que ter dois, depois dois, porque você tem um, aí você vai juntando dinheiro, tem o outro, junta dinheiro. Quando vem dois de uma vez, é gasto em dobro de uma vez só, mano. Aí é foda. Tá louco? Não, parou, poxa vida! A vida é uma caixinha de futebol. Não, chega nessa vida, pô. Nossa! Caramba! Correndo para o hospital, ele descobre que a hemorragia é consequência de uma insuficiência renal. Agora, sem o ser isso funcionando, Wilson Augusto foi condenado ao resto de sua vida a fazer dolorosas sessões de hemodiálise três vezes por semana. Caramba! Que bad, velho! O torneio incapaz de andar sem auxílio e o prevenindo de tomar suco de coco. Qualquer um ficaria abatido, quem sabe até um pouco desmotivado. Sem vontade de ler um livro ou ver um filme na televisão. Mas este é o Wilson Augusto, uma força poderosa da natureza, disposta a dar a sua vida pela sua família. Wilson Augusto, que agora passou a fazer todo o seu trabalho por telefone, fechando centenas de negociações usando apenas o celular. Boa! Mandou muito! Um exemplo de que não devemos desistir. Nice! Não devemos desistir nunca, mas a vida é uma pequena e desagradável caixinha de surpresas. E numa bela tarde de inverno, indo checar uma pequena verruga em seu rosto, Wilson Augusto descobre que agora tinha câncer de pele. Seu corpo foi tomado por doenças e após várias cirurgias, sua face foi transformada para sempre. Qualquer um desistiria. Caramba, que bad, velho. Nossa! Um pouco chateado, aceitaria que a vida não tem mais jeito. Mas por Deus, este é o Wilson Augusto! Ele é brabo! Ele não desiste! Boa! Ai, se vira para trabalhar isso! Um exemplo de vida, de motivação, determinação e força. Um exemplo que devemos lutar sempre. Essa foi a maior lição que meu pai talvez tenha me ensinado. Que com fé em Deus e com muito trabalho duro, a gente pode atingir todos os nossos objetivos. Sempre dá a volta por cima, poxa. Foi com o exemplo do meu pai que eu aprendi que na vida, essa que é uma caixinha de surpresas, a gente precisa trabalhar e conquistar os nossos desejos com o próprio esforço. Meu pai me lembra disso em todas as nossas partidas de xadrez. Mais ou menos uma vez por semana a gente senta na varanda e ele me mostra as estratégias e ao mesmo tempo me dá conselhos de vida. Da hora, da hora. Sem a influência dele, eu jamais teria a motivação necessária para fazer o meu canal. Então, muito obrigado, pai. Tudo que eu tenho hoje eu devo a você. Eu vou continuar lutando para deixar você ainda mais orgulhoso de mim. Boa. Cheque. Foda, mano. Foda. Pô, mas que da hora, mano. História de vida muito louca do pai dele, né? Se eu contasse todos os infortúnios da vida do meu pai, esse vídeo ia ter umas três horas. Apesar de tudo isso, meu pai sempre foi um exemplo de positividade e bom humor. Eu admirava muito ele por isso. Pra ver pelo vídeo. A maneira que eu contei a história do meu pai foi inspirado fortemente no grupo Os Melhores do Mundo. Sim. Muito legal. Eles têm uma peça de teatro onde eles contam a história de Joseph Klimber. Joseph Klimber. E eu recomendo que vocês assistirem. Nossa, Joseph Klimber é incrível. E se você assistiu esse vídeo até aqui, você falou a mim maluco do meu pai. Eu agradeço muito a você por isso. Fica com Deus e não se esqueça de tomar banho. Boa, boa, boa. Pô, da hora, mano. Uma homenagem muito maneira que ele fez pro pai dele, pô. Mas é isso. É igual eu falei lá no começo. Sempre quando você tá no topo, assim, você tá indo muito bem, tudo dando certo na sua vida. Do nada, a vida é uma caixão de surpresa. Acontece alguma coisa que você se ferra pra caramba e você cai e você fica... Poxa, mano. Eu tava indo tão bem. Por que que isso tinha que acontecer agora? Comigo mesmo já aconteceu com meus canais no YouTube. Várias vezes meu canal tava super bombando lá no hype, assim, todo vídeo pegando vinho pra caralho. Aí do nada, não sei o que que acontece. Pum, o canal morre. Simplesmente aí dá aquele design e fica, pô, velho, é foda, né? E aí, o que que eu faço agora? Desisto do canal, vou arrumar outra coisa pra fazer. Mas não, aí você pega e tem outras ideias e vai botando em prática até dar certo de novo. Porque é assim, a vida é uma caixinha de surpresas. Mas aproveita agora pra clicar no desenho e tá aparecendo aqui do lado. Não clica aí que você já vai pro próximo. Assiste uns 3, 4 vídeos direto aqui no canal. E eu também espero te ver no próximo vídeo. E tchau.